Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico! Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre É o fim da Bolsa de Valores? Então, antes disso aqui no canal nós estamos sobre ganhar dinheiro, sobre marketing digital sobre finanças, sobre investimento meu objetivo aqui é trazer vídeo diário para ajudar você a ganhar mais dinheiro e também a crescer o seu dinheiro para isso peço para você vir aqui embaixo na descrição se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação e quando está um vídeo novo, beleza? Você não sabe o que fazer para ganhar dinheiro? Tem o ebook 500 formas para você ganhar mais de 5 mil reais por mês Confira na descrição desse vídeo Bom, como mencionado o vídeo de hoje é sobre É o fim da Bolsa de Valores? Será? Então, o porquê que eu estou gravando esse vídeo? Bom, veja bem que no dia de hoje que eu estou gravando aqui 3 de nove de 2021, né? 13 de setembro Ontem foi aprovado o aumento foi aprovado, né? O imposto de renda nos dividendos da Bolsa de Valores Veja aqui Veja aqui, foi aprovado Vamos primeiro ver essa reportagem aqui para demonstrar para você Foi aprovado, né? O imposto de renda Aqui, ó Nesse aqui, ó Nesse aqui, ó O texto aprovado prevê a tributação em 15% de lucros e dividendos distribuídos pelas empresas a partir de 1º de janeiro de 2022 É uma forma de compensar a redução dos demais impostos Porque teve ontem uma reforma do imposto de renda E aí com isso tivemos aqui a aprovação de 15% de imposto para dividendos na Bolsa de Valores E como é que vai funcionar esse dividendo, Lucas? É aqui, ó Para quem tem renda, né? Renda mesmo Salário De até 16 mil por mês Não vai pagar nada de imposto sobre o que entrar na forma de dividendos, ok? Agora, para quem ganha mais de 16 mil até 180 mil reais por mês vai pagar 15% de imposto sobre os dividendos E quem ganha mais que 180 mil reais por mês vai pagar 20% de imposto sobre os dividendos Veja bem Quem tem renda, salário, né? Até 16 mil por mês não vai pagar nada de imposto sobre o que entrar na forma de dividendos Isso quer dizer que mesmo que você ganhe, sei lá 10 mil reais por mês de salário e você tiver ações os dividendos não vão ser taxados Agora, para quem ganha mais de 16 até 180 vai e para quem ganha mais do que isso também Ou seja, a grande maioria que vai acabar pagando imposto aqui é cargos altos cargos altos que tem aí concursos ou de empresas cargos altos ou quem é empresário e tem empresa que tem um faturamento maior que 16 mil reais por mês vai acabar entrando pelo menos aqui nos 15 e para quem ganha mais de 180 mil por mês vai pagar os 20% no que tiver aí de dividendo Ok? Com isso, tá? Veja bem Com isso vai fazer com que a bolsa de valores tenha uma grande desvalorização aí muito provável Por quê? Algumas pessoas não vão entender bem certo como é que funciona esse imposto sobre o dividendo Muitas pessoas vão achar Ah, é sobre o dividendo indiferente do valor que eu ganho e vai e acaba desistindo de investir na bolsa Muita gente que é peixe grande que ganha muito dinheiro já mensalmente que é empresário forte no mercado e que tem dinheiro aplicado em ações tende a sair do mercado também por conta disso e vai acabar tendo que o quê? Muitas pessoas vão acabar até mantendo as suas posições atual mas não vão reinvestir não vão aplicar mais dinheiro Com isso, a bolsa de valores tende a desvalorizar aí nos próximos meses e até o início de 2022 deve dar uma desvalorização Porém, pode ser que ela volte a crescer depois ao longo do tempo, ok? Mas que é o fim da bolsa de valores? Não, não é o fim da bolsa de valores ela só vai perder um pouco de valor Veja aqui eu estou alugando a minha conta da Vitro eu tenho algumas ações que eu comprei aqui na última semana comecei a aplicar na bolsa na última semana e realmente acabei entrando aí numa hora ruim por quê? porque foi simplesmente na hora que começou a bolsa a cair desvalorizar bastante por conta dessa estimativa que fosse aceito o Imposto de Renda sobre os Dividendos e realmente ontem foi confirmado que vai ter e aí temos aqui que o mercado hoje eu tive uma desvalorização que você pode ver aqui que está mexendo a todo momento R$48, R$49 e assim por diante nos últimos dias aí R$190 de perda no mercado de ações eu coloquei aqui uma pequena parcela do dinheiro que eu tenho para investimentos está aqui em bolsa de valores uma pequena parcela apenas mas para você ver que está em desvalorização a bolsa por conta disso, ok? eu vou manter a minha posição aqui apesar das quedas eu vou manter essa minha posição porém não vou fazer novos investimentos enquanto não ver que se tornou atrativo novamente aqui, ok? o que mais está atrativo atualmente está sendo a renda fixa e com essa mexida dos dividendos na bolsa de valores muita gente vai deixar de investir na bolsa e vai voltar para investimentos e renda fixa, ok? então, é o fim da bolsa de valores? não, não é o fim mas eu, Lucas, prevejo aí uma grande queda até o final do ano e a retomada provavelmente em fevereiro, março do ano que vem deve voltar a retomar vamos ver como é que vai ser a movimentação dos peixes grandes aí, né? dos tubarões aí dentro da bolsa das pessoas que movimentam aí os fundos de milhões e bilhões de reais qual vai ser a movimentação deles? vão manter a mesma posição? vão se tornar mais agressivo e comprar mais ações ainda? não sei temos que analisar aí como é que vai ser nos próximos meses esses fundos bilionários aí como é que eles vão agir no mercado se eles tirarem as posições dele em bolsa vender a maioria das ações que ele tiver a tendência da bolsa ter mais queda ainda agora, se eles recomprar pode ser que em 2022 aí nós tenhamos uma retomada na valorização da bolsa apesar de ter esse imposto no dividendos, ok? então o vídeo de hoje é isso e acredito eu aí que não vai ser o fim da bolsa mas sim temos essa grande queda possivelmente aí na bolsa que já está acontecendo e pode continuar por mais um período, ok? então dá um like nesse vídeo para fortalecer se inscreva no canal ative o sininho para receber notificação de quando sair um vídeo novo comenta aqui embaixo o que você achou achou certo que tenha essa cobrança de imposto de renda nos dividendos comenta aqui embaixo você não sabe o que fazer para ganhar dinheiro tem o ebook 500 formas para você ganhar mais de 5 mil reais por mês confira na descrição desse vídeo, ok? então um grande abraço para você e eu lhe vejo no próximo vídeo